Cucu, Sava! Então, eu tô aqui na minha sala porque eu acho que eu decidi que os vídeos de física vão me fazer no laboratório de física. Não, mentira! Porque eu acho que algumas coisas eu preciso falar e são legais de falar aqui no laboratório porque eu sinto um clima de física. Enfim, pra quem não me conhece, meu nome é Gabriela Bailas, eu faço um doutorado em física, eu tô no último ano, eu moro na França, meu doutorado é na França, em física de partículas, em QCD na rede. Pra ser mais apta, eu sou física teórica. Eu quero agradecer a todas as pessoas que me deixaram comentários, que gostaram dos meus vídeos e que fazem perguntas, e eu tento responder essas perguntas. E eu vou colocar um pouquinho mais pra trás. Ups, a minha flor. pras pessoas que fazem perguntas. Enfim, e obrigado por acompanhar o canal, já se inscreve, dá o seu like, curte e deixe suas sugestões de vídeos, porque eu sempre tento gravar e fazer as sugestões que as pessoas me pedem. Então, eu tenho uma colinha aqui, que eu fiz dez dicas pra se tornar um físico. Então, eu acho que é mais uma ideia de motivar e de dar algumas pequenas dicas pra que vocês consigam acabar a faculdade de física, seguir um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, trabalhar na área e tudo isso. Então tá, gente, eu vou começar, espero que vocês gostem. A primeira dica é ter perseverança. Eu acho que perseverança e vontade e nunca desistir é número um pra se tornar um físico. Porque durante o longo do curso não vai ser fácil, então a perseverança é o que nos faz continuar e nos faz querer nos formar e continuar nessa área. Apesar de ser bem complicado, de ter bastante gente que vai te botar pra baixo, que vai te desestimular, eu acho que ter perseverança é muito importante. Número dois, saber sentar por horas e horas estudando e dizer não quando as pessoas te convidam pra fazer outra coisa. É muito fácil a pessoa falar, vamos numa festa, vamos não sei aonde, vamos sair, blá, blá, blá. E tu tem uma prova, tu tem que estudar simplesmente porque o conteúdo é muito difícil, porque é muito complicado o meu último semestre de física em Portugal. Eu não saí, simplesmente eu passei seis meses sentada estudando dia e noite, dia e noite e não fazia nada. Porque o meu primeiro ano tinha sido um pouco difícil por causa da mudança, eu vou falar um pouquinho depois em um outro vídeo sobre a diferença entre a faculdade na Europa e no Brasil. Foi bem difícil o meu primeiro ano, e o meu segundo ano eu não queria que fosse difícil, então eu passei simplesmente soltado estudando e foi bom, porque eu passei e foi tudo muito tranquilo. Eu vou falar a quatro e a cinco, eu digo que são coisas que no começo da faculdade, antes da faculdade, são legais da gente ir aprendendo. A primeira é a dica quatro, não, três, é saber inglês. Saber inglês é fundamental para tu ser um físico. Se tu quer estudar no exterior, se tu quer publicar artigo, se tu quer em conferência, se tu quer ser reconhecido, se tu quer ser um físico. Muita gente aqui no canal fala, ah, eu quero ser um físico de partículas. Se tu quer ser um físico de partículas na área acadêmica, tem que saber inglês. Não tem choro nem vela, não é, ah, saber inglês é super fácil. Não é, tipo, tem que estudar, requer trabalho quando tu tá, quando tu tá, é, vivendo num lugar que tu só fala inglês, tu tem muita coisa, é, enfim. Então, saber inglês é fundamental para ti ser um físico. Se tu não quiser ser apenas, é, se tu quiser ser da área acadêmica, se tu não quiser ser professor, por exemplo, de ensino médio, que não precisa saber inglês no Brasil. Se bem que a gente diz isso, tem muitas escolas bilíngues, mas enfim. É, essa é uma dica preciosa se tu não sabe, começa a estudar, começa a aprender, porque senão vai ser bem complicado de, de realizar esse sonho, que muita gente coloca nos comentários, meu sonho é ser físico de partículas, não sei o que. É, ou físico, astrofísico, não importa. Se tu quer essa chance de ir pra fora do país, publicar paper, ser reconhecido em congresso, conferência, isso vai ser crucial. O ponto número 4, que eu dou uma dica também pra quem tá no começo do curso, ou antes, aprender LaTeX. LaTeX ou LaTeX, que algumas pessoas falam, eu vou deixar na descrição o nome certinho. É um programa que a gente tem, normalmente, pra escrever equações e pra escrever artigos e publicações. Ao invés de usar um Word, um LibreOffice, tu usa essa ferramenta chamada LaTeX. Então, é bem bom, é só uma linguagem de programação, de certa forma, tipo, tu tá programando. Enfim, isso é muito importante. Ah, vamos fazer um adendo nessa dica. Se tu não sabe programação, aprende. Sei Python, sei Python, root. Pra quem quer ser, um dos meninos falou de física experimental. Quem faz experimental usa o root, que é muito, muito comum, que é uma linguagem de programação também. E saber programação é muito importante, porque a gente usa demais, 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 demais. A próxima dica, que seria a dica 5, é não ter medo de perguntar. Gente, vocês têm que perguntar, tem que perguntar. Não adianta ficar com dúvida, não tenha medo de perguntar. Se a pessoa te responder mal, se a pessoa te humilhar, te falar, ai, como que tu não sabe isso, blá, blá, blá. Não tenha medo, pergunte, porque é melhor perguntar que morrer na ignorância. Então, a dica 6 vai mais ou menos em favor das 5, que é corra atrás das respostas. Se tu não entendeu alguma coisa, vai na sala do professor, vai perguntar pra monitoria, vai dar um jeito de descobrir essa resposta de verdade, e que isso vai ser muito importante, porque se tu fica na dúvida, essa dúvida vai pra prova, essa dúvida vai pra tua vida. Um dia, quando tiver no doutorado, tu não vai saber uma coisa, e era uma dúvida que tu teve lá atrás. Então, é muito importante. A dica número 7 é, não decore, aprenda. Tipo, em alguns grupos que eu tô, teve até um post do menino que segue aqui no canal, que ele falou assim, ah, eu resolvo todos os exercícios, mas na hora de demonstrar, eu não consigo demonstrar. Aí a pessoa tem que ver como ela estuda, se tu estuda corretamente, estudar corretamente é tipo, não decorar, entender, aprender, demonstrações são difíceis, provas de teoremas, tudo isso são complicados, mas são muito importantes, são essenciais pra ti conseguir ser um bom físico, então, eu acho muito importante aprender a estudar, e não decorar de verdade, entender o que tu tá fazendo, tenta explicar pra outras pessoas, tenta explicar na frente do espelho, tenta usar palavras, palavras, é muito, dizem que Einstein falou, eu não sei se é verdade, eu não fui procurar, que se o dia que tu conseguir explicar pra tua avó o que tu tá fazendo, e ela entender, é porque tu realmente entendeu a matéria, então, se tu conseguir explicar pra alguém com palavras, ou escrever com palavras, tu tá realmente entendendo o que tu tá fazendo, agora, se tu tiver que escrever uma equação, se tu não conseguir usar palavras, então, talvez esteja na hora de rever o que tu tá fazendo, Então, a próxima dica é saber procurar livros, saber procurar apostilas, saber procurar na internet, investigar, o que um físico faz, ele investiga, ele pesquisa, então, esse é o teu trabalho, o teu trabalho é pesquisar, investigar, então, não queira que a resposta esteja simples, tem que saber investigar, tem que saber usar aquela informação que tá sendo dada naquele livro, pra te conseguir ser um bom físico, pra te conseguir ser um físico, então, às vezes, as pessoas me mandam mensagem, ah, qual é a resposta do exercício tal? Gente, vamos procurar, vamos estudar, entendeu? É complicado, então, saibam procurar, saibam, é, fazer um trabalho de físico, vamos treinando desde a faculdade, como é ser um físico, é, se vocês começarem a treinar isso, com certeza, no mestrado, no doutorado, vai ser bem mais fácil, a dica número 9, é ter cara de pau, gente, ter cara de pau, é fundamental, fundamental, é não ter medo de pedir, de dizer, eu não tenho, eu não consigo, oi, tudo bem, tu não me conhece, mas eu me chamo, blá, 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 eu estudo em tal lugar, eu vi que tem uma opção de vaga no lugar, tal, ter cara de pau, o que eu digo, é não ter vergonha de, ah, eu gostei daquele cara, talvez eu queira fazer um trabalho com ele, talvez, ele me aceite, num mestrado, vamos supor, eu estudei na graduação, e, vamos dizer, como conseguir um mestrado, é, eu fiz a graduação numa universidade, e um mestrado em outra, então, o professor que eu queria trabalhar, na outra universidade, eu não conhecia ele, eu nunca tinha falado com ele, então, um dia, eu fui lá, eu conhecia uma pessoa que era aluna dele, e daí, eu pedi pra ele me levar, pra falar com esse professor, e aí, eu fui, falei, ai, tudo bem, tu não me conhece, meu nome é tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu gostaria muito de trabalhar com o senhor, eu acho que o seu trabalho é muito importante, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí, ele me falou algumas coisas, ele disse que achava que não queria pegar nenhum aluno novo de mestrado, porque ele ia viajar por um tempo, daí, eu falei, não, mas é que eu queria muito fazer mestrado contigo, se eu não conseguir fazer mestrado contigo, eu vou fazer em outro lugar, não sei o que, no final, ele me aceitou, foi meu orientador de mestrado, que eu adoro, adoro ele, uma excelente pessoa, então, isso até que era tipo, ah, o meu doutorado, eu mandei e-mail, eu falei com pessoas, que nem me conheciam, pessoas que nem precisavam me ajudar, se eu tenho, por exemplo, eu tô lendo um artigo de uma pessoa, e eu, e ela colocou uma equação, colocou um comentário, que eu não tô conseguindo entender, eu não consegui achar, eu vou na internet, assim, fulaninho de tal, qual que é o e-mail dele, vou lá, umas pessoas aleatórias, que eu nunca vi na vida, eu vou escrever assim, oi, tudo bem, o senhor não me conhece, meu nome é tal, eu sou uma estudante de doutorado, eu estava investigando o seu trabalho, eu fiquei com algumas dúvidas, se o senhor pudesse me ajudar, porque é muito importante, nananã, as pessoas, sempre, sempre, elas te respondem, sempre, a última vez que eu fiz isso, foi há umas duas semanas, e eu tô até hoje falando com o senhor, discutindo, é um professor emérito, tipo, ele nem é mais professor, mas foi de uma simpatia, só porque eu falei que o trabalho dele era legal, que eu tinha gostado, que eu tava fazendo uma coisa parecida, e que eu queria discutir um pouquinho sobre o trabalho, a pessoa sensacional, e aí ela respondeu minhas dúvidas, me mandou materiais, então tenha cara de pau, que isso vai te fazer um bom físico, e a última dica, e a última dica, décima dica, é, tenha muito amor à física, a ponto de cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, essas são as minhas dez dicas, que eu escrevi nesse papelzinho aqui, é, ser um físico, é bem difícil, eu acho que é bem complicado, a pessoa, todo mundo passa por uma fase de tristeza, de não saber por que tá fazendo isso, não sei o que, é normal, se tu ama a física, vai ser uma coisa muito importante pra ti, isso que eu digo, não tenha medo de cair, levantar, de chorar se for necessário, de ficar deprimido, de chamar algum amigo pra falar, ai, eu tô triste, me dá uma ajuda, não sei o que, porque isso vai ser muito importante, pra tua carreira, pra ti ser um bom físico, e é isso gente, são as minhas dez dicas, espero que vocês tenham gostado, e deixem seus comentários, like, se inscrevam no canal, e deixem suas dúvidas, porque eu tô fazendo o vídeo 2 de perguntas, e é isso aí, au revoir!